É bem comum a gente ser abordado na rua e as pessoas perguntarem, ah, mas que fim levou aquela história ou que fim levou outra história? Então bora saber que fim levou. Vamos começar pelas joias mais famosas do Brasil? Nesse caso das joias, tem um processo criminal ocorrendo, então as joias estão pra perícia, estão com a Polícia Federal fazendo perícia, já chegaram ao valor oficial. O governo ainda não decidiu que fim vai dar a ela, se vai ser incorporado. Incorporação é quando a Receita utiliza esses objetos aprendidos no trabalho do dia a dia. Um fim sem fim, mas enfim, como brilha?